Fala galera, beleza? Eu sou o ThePose e bora dar continuidade na nossa parte 15 da gameplay de Curb and the Forgotland Então vamos lá pra The Wondaria Dream Parade Vamos lá, desfile de Wondaria Vamos lá, bora, bora, bora Lembrando que se você é novo por aqui e tá caindo de paraquedas, clica nesse card aqui em cima Você vai ter acesso a playlist completa ou quase completa de tudo que foi lançado até o momento Dos jogos aqui, das gameplays do Curb, tá? Vamos lá, continuando aqui Tá na tela 14, parte 15, viu? Do vídeo Só pra gente deixar bem claro que até eu fico perdido nisso Olha, tipo um Circles Nossa, me dando de grátis ali Botãozinho ali Kinder Ovo Meu Deus, quase fui atropelado Bom, primeiro o Kinder Ovo da tela Já começamos com o Kinder Ovo já de cara, cara Praticamente de cara, né? Se for a pensar Aqui temos aqui um patinho Será que é a missão de novo de patinho? Ou será que dessa vez é só pra enganar a gente? Porque já teve telas que teve, por exemplo, missão de derrubar o pôster Aí depois apareceu o pôster, mas não era nada Era só pra iludir Tá, pra derrubar os bichos Outro pintinho Quantos patinhos foram passeados dessa vez? Eu falo pintinho, é patinho Quantos patinhos? O Soneca Pronto, quanto já deu? Já deu quatro, né? Cinco, cinco patinhos foram passear Opa Caramba, quanta mamadeira, velho Tem que ser curiu De nada pra cá, beleza Ai Aqui a mamãe patinho Ajude a mamãe patinho a encontrar seus filhotes Cinco, beleza, de novo cinco Caramba, coincidência Primeira missão Os patinhos Corre Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Pula Ó, tô ouvindo o modo do dia Ah, finalmente Primeiro modo do dia da tela? Primeirão da tela, hein Vamos lá Entra aqui Gente, vou dar uma dica pra vocês Isso aqui a gente fez em live, tá? Então foi uma das missões que apareceu lá pra gente Seguinte Tá vendo esse triângulo que tá piscando? Não pode tocar nele É uma das missões aqui que vai vir a gente completar esses pontos de interrogações Tocou nele, terminou a tela, você não vai ganhar sua conquista Ela vai aparecer pra você lá como não completa se você conseguiu todas menos uma, tá? Então vamos lá Não pode tocar, hein Exatamente isso Evita tocar em qualquer um Inclusive esses daqui também, tá? O ruim é que você tem que ir muito ligeiro Porque o crab tem um limite de voo, né? Aí ó, tá vendo o desespero dele? Sua habilidade aí Vento, ó Vento, ventania Será que vai dar? Será que vai dar? Vai, 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 vai Ufa, deu Deu De qualquer forma tinha que descer A gente pegou sorvete, sorvetão E agora? Como é que a gente faz? Dá um jeito aqui, né? Ah, foi fácil A habilidade de... Dá pra voando também, né? Depreciei nisso Depreciei nisso Ó, pra lá Tá Agora Qual é o caminho? Pra cá não é... É tipo boa Espero que seja bônus Então vamos lá Corridinha de novo, hein? Tem um trinco aqui A gente precisa de um cone Então pra quebrar Ó, o cone já tá aqui Vamos lá Essa parte aqui tem um segredo Eu já vou contar pra vocês Como é que faz Porque senão vocês vão Demorar pra descobrir Só se você conseguir Todas as conquistas Pra revelar exatamente Qual que é o objetivo aqui, né? Mas já vou dar um Quebra galha aí pra vocês Vamos trocar aqui agora Pro carro Acabou de abrir um atalho ali Bem prático No plano de vista Também é o primeiro lugar ali Terminar em 5 segundos Quero ver se terminar isso aqui Em 5 segundos Ah, acho que nem eu Vou terminar Terminei 3 segundos Aí fica fácil Com um atalho desse, né? Ó, o Oddly Com um Blinkedinho de Kinder Ovo Vamos pegar Blinkedinho de Kinder Ovo E Segundo o Oddly da tela Bora Agora Agora o segredo vem aqui Gente Vou mostrar pra vocês Vamos reiniciar a corrida Lembra de pegar O Oddly antes, tá? Iniciar a corrida E o segredo tá aqui A gente vai precisar Terminar esta corrida aqui Em incríveis 86 segundos Dos, entre 86 e antes Da 87, tá? Então vamos chegar bem próximo Aqui da linha Nossa senhora Me dá um drift Bem agora Fica o choque aqui Beleza Vamos esperar ali Agora vou acelerar o vídeo Aqui pro tempo passar rapidão Ó, vamos lá Presta atenção, hein? 5 6 Passou O importante é a gente fazer Antes da o 7 E tem que ser entre os 6 Ao começo Ele vai abertar Esse recurso aqui pra gente É como se fosse um negócio secreto, né? Se parar pra pensar Quem é que vai ficar parado ali 86 segundos Pra completar a corrida? Ninguém, né? Esse é um negócio que é bom Te dar a dica pra vocês aí Vamos ter que ficar Rejogando essa tela Vamos lá Pega todos os itens Aqui é bom que você vai pegar Moeda pra caramba, né? Vai pegar item também E mais um Kinder Ovo Um brinquedinho de Kinder Ovo Que você só pega desse jeito Dinheiros Dinheirinho é bom, pô É bom pra gente evoluir as armas Comprar itens Então, beleza A gente pegou tudo que tem aqui Agora é só a gente sair daqui Com esse tempo que a gente fez Não tem nenhum objetivo Pra gente resgatar ali no pódio, né? Não tem nenhum item É só sair daqui Lembrando que a gente pegou o Waldo D daqui Então a gente tá com quantos? Ó, se liga na trap, hein? Como a gente reiniciou a corrida A gente perde o Waldo D Então presta atenção, hein? Vamos voltar aqui de novo E pegar o Waldo D Acabei de prestar atenção nisso Eu não tinha nem reparado Pegar o Cone Vamos saber quando reiniciava a corrida Você perde o Waldo D que você tinha pego Então já fica de dica aí pra vocês, hein? O jeito que a gente fez Eu acho que o melhor seria sair e voltar Pra essa área aqui secreta Mas tudo bem Vamos lá A gente só É rapidinho pra terminar essa corrida mesmo Só vim aqui, ó Rapidão Já era Pronto Agora sim Waldo D ali de novo Pra gente pegar Já como a gente aí Deu um Retry na corrida, né? Técnicamente a gente não ganhou ele Então vamos lá Ih, de cara a gente já ganhou outro Kinder Ovo, né? Mais um brinquedinho pra gente Pronto Sim, agora sim Vamos sair dessa parte aqui Pra continuar o jogo Agora lembrando que a gente não pode pisar no botão Então toma muito cuidado, tá? Agora a gente precisa pegar o Waldo de lá Do outro lado, ó Se você tiver com o ventinho Fica fácil Então você pode tentar ir voando mesmo Pronto Três Falta dois Waldo disso Então A conquista a gente não pipocou pra gente, né? A conquista ali de fase em 86 Deve ser aquele tipo de conquista Quando você termina a tela Nem foi a da última gameplay lá Dos fantasmas Só pipocou depois que a gente finalizou ali Ó Pra ser isso aqui, ó O mapa E ele pipoca mais uma, ó Remover o pôster de procurado do Elf Lin E a conquista ali que falta a final pra gente Que seria essa daí Vamos lá Mata o tupeirinho aqui Só por questão de princípios, tá? Eu só tô matando nada porque eu quero mesmo Agora não sei lá Meu Deus Tô me dando ainda Tô me dando ainda Tô me dando Tô me dando Falta Falta 20 Terminar a tela Ver se vai pipocar o troféu mesmo Que eu expliquei pra vocês Dos 86 segundos E pegar dois Waldo Dis Nossa, eu tô me dando até um azar aqui Nossa, ela é dando até um azar aqui Um avião Um avô de volta Vai melhor Eu posso ter que tomar Um avô de volta E depois E depois Você vai dar Pula Opa Aí, tem um Waddle Dee ali E pra quebrar a parede também Atrás, pra gente pegar um Blueprint Ó, quatro Waddle Dee Se faltar um A gente pegou um Blueprint de Do tornado, do furacãozinho Que a gente tá usando aqui pra evoluir ele Vamos ver o que tem aqui, que eu tô curioso Ah, é só pra encher Beleza, beleza O que a gente tem aqui Cachorro-Kenter Pra cá, a gente tem Uma corrida Até correndo aí, que nem um doido Botãozinho Consegui Sem erro E o último Waddle Dee da tela Beleza, agora só esperar o bicho passar aqui Pra poder vazar, né Tô atropelado aí Agora, o que que faltou pra gente? Pipocar aquela conquista que eu falei pra vocês De 86 segundos, né Vamos ver se eu tô certo Ou se eu tô errado Finalizamos a tela Então agora vamos descobrir Se vai pipocar essa conquista Terminar a tela Resgatar todos os Waddle Dee's E olha lá Falei pra vocês Confia Com esse nome vocês nunca tinham adivinhar Que é 86 segundos, né Clear without stepping on any mud Na verdade eu acho que eu falei besteira pra vocês, né Não é uma conquista Aquele dos 86 segundos não Aquilo era só pra vocês pegar a moeda Dá pra caramba E pegar um dos brinquedinhos do Gnerovo Na verdade eu falei besteira Então, mas tudo bem Valeu Porque vocês ganharam item pra caramba ali Então, ó Terminar sem tocar em nenhum mud Eu nem acho assim É isso É uma das conquistas que eu falei pra vocês Só pipoca depois Remover o posteiro do Waddle Dee Resgatar os patinhos Que foram passear além da montanha E salvar os Waddle Dee's Além de terminar a tela Então com isso a gente completa a tela aqui E vamos usar os brinquedinhos O que que a gente ganhou? Kirby Bomba Kirby Carro Esse acho que a gente já tem Um rádio O Kirby Cone E é isso E com isso a gente terminou novamente Mais uma tela A tela 14 Eu acho Da nossa gameplay de número 15 E vamos ver lá Vai abrir a tela do boss Agora vai abrir o boss pra gente Ih, lá lá Agora vem o boss Pra gente feitar do terceiro mundo Danger Under the Big Top Ó, os Waddle Dee's Que você ajudou a resgatar Ajudaram você a desbloquear o caminho O caminho que estava bloqueando A progressão do jogo Ó, uma fenda E a gente vai na fenda Aquela fenda tá bloqueada Não dá pra ir Vamos nessa daqui, ó Nossa É, a gente tem isso Ele tem um ataquezinho O primeiro vai ficar fácil Nossa, o negócio tá muito rápido Meu Deus Ai, tá na reta final Vai Eu acho que a gente não conseguiu Completar o tempo, não Deu Falei? Bem difícil de conseguir Completar, hein Ou pelo menos Bater o recorde A meta ali Do tempo Com esse evento Consegui mais uma pedra Três Já dá pra evoluir Uma habilidade, pelo menos E agora O que que falta pra gente? O que que falta? O que que falta? O que que falta? Ah, claro Algumas fendas pra gente abrir Né? Mas por exemplo Essa aqui tá cadeada, ó Ela precisa de uma evolução da habilidade Então como a gente já achou A gente pode evoluir Pra habilitar essas fendas aí Então a gente continua aí Na nossa parte 16 Que a gente vai enfrentar O boss aqui, ó The Danger Under The Big Top Que vai ser o boss do terceiro mundo Que é a terceira área Basicamente E a gente encerra por aqui A nossa parte 15 Da tela 15 Na parte 15 Não, peraí Tô fazendo confusão A tela 14 Da parte 15 Eu falei que eu já era confusão ainda Com isso daqui Tela 14 na parte 15 Então é isso aí, galera Tá curtindo essa série de gameplays Que a gente tá postando aqui No canal do Kirby Tentando fazer 100% Tá te ajudando Tá te animando Tá pelo menos conseguindo Acompanhar a série Já que de repente Você não pode estar jogando Ou não tem como jogar Então já vai deixando Seu like aqui embaixo Se você já não deixou E se inscreve no canal Se for novo por aqui E se ainda não tá inscrito E ativa o sino de notificações Pro YouTube poder te avisar Sempre que a gente trazer Um vídeo novo aqui no canal Inclusive as gameplays de Kirby De outros jogos Tutoriais Dicas Notícias E tudo mais Com a sua notificação ativada O YouTube vai te avisar E você não vai perder nenhum vídeo Que a gente traz aqui no canal A não ser que você queira Perder esse vídeo, né Mas é isso aí, galera Faz isso aí que eu pedi pra vocês Ajuda pra caramba A gente com engajamento Aqui do canal E ajuda o YouTube A distribuir nossos vídeos Para as mais pessoas Também terem acesso Ao conteúdo E ver os nossos conteúdos Então é isso aí Um agradecimento especial Para os nossos membros Que estão aparecendo aqui embaixo Valeu mesmo, galera Vocês apoiam pra caramba o canal E se você quiser apoiar Nosso trabalho E nossos projetos Considere se tornar um membro Também Clicando no botão Seja membro Aqui embaixo Então é isso aí Eu vou ficando por aqui A gente se vê na parte 16 Tentando enfrentar o boss Aqui da terceira área do jogo Então é isso aí, galera Valeu, falou E até mais E até mais